Veja só que tolice Vamos nós a sorrir, ficar de bem no fim Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata não Para que se essa gente o que quer é ver nossa separação Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê que quem morreu Foi eu e foi você, foi sem amor Estamos sós, morremos nós Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais E ao morrer, então é que se vê que quem morreu Foi eu e foi você, foi sem amor Estamos sós, morremos nós E ao morrer, então é que se vê que quem morreu Foi eu e foi você, foi sem amor Estamos sós, morremos nós Morremos nós Morremos nós Morremos nós